Todo mundo fala que sucesso tem um preço. Todo mundo fala que ser um bom marido tem um preço. Todo mundo fala que ser um pai exemplar tem um preço. Todo mundo fala que ganhar dinheiro tem um preço. O que as pessoas não falam é que ser um marido fraco tem um preço. Que ser um pai que não é exemplar tem um preço. Que não ter saúde exemplar tem um preço. Entendamos, só existe um preço que já foi pago por mim e por você. Porque todos os outros preços eu vou ter que pagar e ninguém vai poder fazer isso por mim. Na sua vida só você vai poder pagar o preço. Se você quiser pagar o preço de ser uma saúde exemplar, você vai ter que acordar cedo, vai ter que fazer atividades físicas, não vai comer gordura, fritura. E isso você paga o preço. Mas se você não pagar esse preço, você vai pagar o preço de não ter uma saúde tremenda. Você vai pagar o preço da falta de força, de energia, de doenças, problemas coronários. Qual é o preço que você está disposto a pagar? O preço do sucesso? O preço da mediocridade? Ou o preço do fracasso? Seja qual for, você vai pagar o preço. E já que nós estamos aqui e vamos pagar o preço, que nós possamos verdadeiramente escolher o preço do sucesso. O preço de fazer o melhor que nós podemos fazer. O preço de ser o melhor. O melhor que Deus me fez para ser. Eu, meu convite para você, seja o melhor que você pode ser. Em todas as áreas da vida. Não acredite que ser o melhor financeiramente quer dizer que você teve sucesso. Não acredite que você ser o melhor profissionalmente quer dizer que isso significa sucesso. Não quer dizer que você foi apenas pai ou apenas marido e isso é sucesso. Sucesso na vida é quando você olha para a sua vida como um todo. Sucesso é quando você consegue ser tremendamente perto e próximo de Deus. Quando você consegue ter a saúde, uma saúde tremenda, uma saúde 15, 20 anos abaixo da sua idade cronológica. Quando você consegue ter patrimônio, ganhos e não correr atrás do dinheiro, mas o dinheiro correr atrás de você. Quando você tem reconhecimento profissional, gera grandes resultados. Quando tem amigos, amigos leais e verdadeiros. O sucesso é um todo, a felicidade é um todo e não parte. Paga o preço pela felicidade. Seja tudo o que Deus te fez para ser. E viva o melhor da vida. Se eu não reclamasse tanto, se eu não esperasse pelos outros, minha vida seria diferente. Quanto tempo eu perdi culpando os outros pelo meu fracasso. Quanto tempo eu perdi culpando os outros, meu destino está nas minhas mãos. Sou responsável pela minha vida. Sou responsável pela minha vida. O único que pode mudá-la. Eu posso ser feliz. Eu posso mudar. Minha vida vai ser diferente. Eu decidi que será diferente. Eu posso ser feliz. Eu posso mudar. Minha vida vai ser diferente. Eu decidi que será diferente. Eu posso ser feliz. Eu posso mudar. Minha vida vai ser diferente. Eu decidi que será diferente. Eu posso ser feliz. Eu posso mudar. Minha vida vai ser diferente. Eu decidi que será diferente. Minha vida vai ser 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 diferente. Obrigado.